Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar você. Tony? Ai, você vai jogar ele aonde? Ah! Olha o ratinho, que bonitinho. Esse aqui você pode, que é de mentirinha. Olha que bonitinho, meu menininho bonitinho, tá piscando, tá? Que coisa linda, olha. Pô, você viu no canal, Nádia? Vídeo. Meu amor. Ai, que bonitinho. Cadê o rato, cadê o rato? Tá piscoso. Olha o rato, olha o rato grande, nossa, um rato que parece um tigre. Que bonitinho. Ah, tá despegando. Oi, Tony. Oi, bebê. Ana. Tony, Tony, Tony. Olha que pedaço aí. Muito engraçado nessa piscina. Vai lá dentro da merda. Você é preguiçoso. 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 A perna é bom. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu achei o seu ratinho. Ai, que bonitinho. Ratinho é bonitinho. Eita. Olha, Tony, o ratinho. Aqui, ó, meu amor. Aqui, ó. Aqui, Tony. Aqui. Ai, seu preguiçoso. Ai, vai te merecer um beijinho. Eita. Tchau, tchau.